Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu já matei a mina, véi. Cê é louco, cachoeira. Preciso tomar o maginho da fonte aqui. Esse jogo é muito divertido, é muito gostoso e muito dinâmico de se jogar. Então, calma. Toma areia na sua cara. Nossa, ela dá pra ficar campando os caras hard. Olha o medívio deles. Não dá pra atacar o corvo. Impacto de areia atinge dois alvos, delicioso. Toma! A mana dela aguenta de boa. Agora é a hora que a gente tem que proteger um pouco os altares. Ah, errei. Nossa, toma na sua cabeça. Eu vou tentar atrapalhar os caras pegar e saltar aqui, porque... Ah, pegaram, bosta. Eu preciso de visão, medívio. Eu preciso de visão, meu amigo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nós temos todo o tempo do mundo. Boa time! Nossa, se eu acerto. Ih, fui preso. Nossa, quebrei a armadura dele, hein. Essa carry ganha é foda. Não dá pra disputar com ela, não. A treta tá sinistra no mid. Ah, eu quero... Uh, linda jogada, meu amigo. Linda. Olha, ela passa pela... A mana dela... Ela dá um dano fodido e a mana dela não gasta, cara. Essa crona é muito boa. Olha isso. Espero que tenha gostado da armadilha temporal aí. Elas têm que jogar um pouquinho no ponto futuro. Ai, meu Deus. Preciso de protection. Morri... Ela é muito foda, a carry ganha. Ela chega junto fodido mesmo. A gente vai perder porque a gente não tem ninguém que faz a front. E o nosso mediv não se transforma. Estou indo, time. Ult. Criar de desaceleração. Retorno ao herói inimigo para uma posição prévia. Ah, área de desaceleração. Nossa, era pra eu ter matado ali. Eu vou tomar uma ult que eu. Cara, essa área... Ela é muito utility, velho. Ui! Nossa, quase que levei dois ali, mano. Solado! Vamos pegar o altar. Pega o altar, time! Nossa, eu tô apanhando aqui, velho. Ah, dei mole, mano. Ninguém quebrou essa paradinha aqui. Cara, é muito legal a animação desse dragão fazendo... Esse dragão de areia saindo de perto dela. É muito legal a animação desse dragão. Ah, sinto muito. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Nossa senhora! Time, me protege, meu Deus. Boa! Agora sim vi vantagem. Pega pelo menos dois altares dos três. Quatro altares? Cara... Ah, não. É o túnel. Esse túnel você pode sair da sua base e dar aquele pulinho lá na... Lá na frente pra você já chegar com menos. Cara... Brrrr! Na treta, maluco! Pô, a areia cai do céu. Devia ter chance de acertar o medívio, hein? Altar, 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 altar. Vamos, 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 vamos. O que ganha esse jogo aqui é altar, então. Boa time! Agora sim, velho. Engrenou. Boa, Reynor. Meu Deus do céu. Olha o que que é essa mina farma, velho. Pegamos um altar muito bom. Esse é outro mapa. Esse mapa acho que saiu faz não muito tempo. Aquela vez que a gente gravou o primeiro vídeo, eu acho que foi no... Dos algozes, né? Aquele mapa lá também é divertido demais jogar. Cê é doido. Cê é muito louco, mano. Minha mãe já chegou procurando o Mimi. Será que dá um daninho no... Ah, não dá muito dano na torre, não. Onde que os caras tão indo? A carca tem um dano na torre. Não é cada um... Um inimigo destruir uma base. Pega esse altar, pelo amor de Deus. A CIDADE NO BRASIL Estou tentando matar a crona deles Errei ela parada, meu Deus Ah, sobrevivemos a essa treta A gente vai pegar, a gente vai pegar Ótimo, ótima jogada em equipe agora Nossa senhora, boa time Nossa, errei os bichos parados ali, meu Deus Por que que o forte vira dos caras? Ai, as nossas tropas não passam Ó o Medivir vindo todo na má intenção ali Isso é muito da hora ela dando Hadouken Morri também Haha Só segura essa ult muito bem posicionada Nossa, os caras tão fazendo boss, véi, de novo Nossa, como é que eu tomei essa? O Medivir... Tá morto Ah, até parece que eu vou lá, né? A bombinha fica escondida, mó da hora Haha, dead Nossa, meu Deus Eu to aqui só pra dar um apoio moral Porque Pô, me protege Fica na frente, time Seus demônios Que aflição, cara Aê Aê, vitória Poxa, mas não custa nada os caras proteger também Foi da hora Mano, essa crona é muito 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 forte Forte demais Da conta Deu, os caras deram GG ali Valeu todo mundo Hoje vai dar hooligans vazando Galera, não se esqueça de todo mundo se inscrever se não é inscrito Deixa um like se você gostou do vídeo O mouse aí por me irritar Mas é foda quando o time não corresponde No meio das tretas A gente ganhou umas TF ali que foi bem maneira Só que em contrapartida a gente perdeu umas que foram Tensas Beleza? Valeu mesmo Hooligans vazando Aquele abraço